E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área mais uma vez, é rapaziada, estamos aqui no Hungry Shark World Eu deixei pra postar esse vídeo somente hoje porque eu tava esperando mais spoilerzinha aí, tá rapaziada? Então antes de começar aqui ó, brota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho e compartilha o vídeo comigo com vocês Porque o vídeo de hoje é sobre possível atualização que está chegando aí, tá? E eu quero contar muito com a apoio de vocês assistindo esse vídeo até o final E deixa nos comentários qual é a sua teoria, beleza? Beleza? Então estamos aqui rapaziada ó, vamos lá, tem essa imagenzinha aqui, tá vendo aqui os camaradas aqui querendo capturar Na verdade capturou aqui os filhotezinhos galera, repara que tem um aqui nessa gaiola Tem com aquela mulher lá, tem dois, tem quatro, tem cinco capturados tá? E você repara também que tem um dormindo ali hein galera, com aquela erbolhazinha com a letra Z tá? Vocês vão deixar nos comentários o que vocês acham aí, aí tá escrito ali ó Parece que o malvado glúteo é o corpo está de volta E eles não estão fazendo nada de bom novamente É rapaziada, uma imagem aqui, uns dizeres aqui interessantes tá? Vocês deixam nos comentários o que vocês acham dessa imagem aqui O que pode que tá por vir aí nessa próxima atualização, beleza? Antes da gente ir pra outra imagem E o outro dizeres ali, os outros dizeres Eu gostaria de falar pra vocês aí que o primeiro link na descrição é sobre o meu canal de importação com renda extra Onde vocês conseguem uma renda fixa ou até mesmo uma renda extrazinha aí Topzera de mais Eu passo bisudo os produtos que eu vendo bastante Eu aconselho vocês também seguirem esse ramo que dá um dinheiro da hora, tá rapaziada? Agora vamos pra próxima imagem Aí vocês estão vendo essa próxima imagem aqui rapaziada, um tubarão no telefone com um agente lá da Glutewell Tá rapaziada? Olha que parada louca aqui galera Parece que esse cara aqui não concorda com as coisas que vem acontecendo no laboratório, tá? Glutewell capturou filhotes de tubarões Os Hungry Shark não vão deixar isso continuar Você consegue adivinhar o que eles estão planejando? O que que eles estão planejando rapaziada? Eu faço a mínima ideia Vocês deixam nos comentários o que que vocês acham, qual é a teoria de vocês aí, tá? Então esse candango aí de roupa branca Aí tu pode ver que ele tá todo protegido Tá mandando uma mensagem aí pro tubarão Se eu não me engano esse tubarão aqui é o tubarão tigre? Não, né? O tubarão... Tô na dúvida aqui qual é o tubarão Vocês sabem melhor do que eu aí que a galera, ó, tem uma mente boa Vocês deixam nos comentários o que que vocês acham dessa imagem aí O que que é que eles estão fazendo? Eu não acredito eu que vai vir novas mutações mais em cima dos bebês, galera Dos bebês, tá? Aqueles bebezinhos lá Deve vir mutação em cima deles, beleza? Aí nessa terceira imagem, rapaziada Você vê aí, ó Aquele galão lá, tá? Com aquele produto tóxico lá Soltando dentro do mar, beleza? E ali tá em inglês ali, beleza? E ali tá aí, ó Glutewell poluiu massivamente o planeta nos últimos anos Eles precisam ser interrompidos Olha que parada louca, tá, rapaziada? Olha que parada louca aí Poluição E a última informação A última imagem É uma parada meio estranha, galera É meio estranha Eu tô achando que vai ter um novo tubarão aí Que tá congelado há anos Há anos no mapa gelado lá, tá, rapaziada? E na imagem eu vou estar mostrando pra vocês Aí vocês dão uma olhada aqui, galera Dá uma olhada aqui nessas fotos aqui Nessas paradas em quadrinhos aqui, ó, galera Repara que tem um mapazinho aqui Tem um pergaminho aqui Repara que na primeira imagem, rapaziada Tem um tubarãozinho ali, ó Preto, tá? Ó, parada doidazinha Na segunda imagem você vê que eles estão com um pergaminho na mão, tá? E o que pode ser isso, galera? E o que que pode ser isso aí, tá? Tem uma espécie aqui, ó Diferente aqui, ó Tá vendo? Uma espécie diferente aqui Aí tá aqui, ó O Alan Cosmo encontrou um pergaminho antigo Congelado com o Alan no Ártico Quem sabe Quem joga esse jogo há bastante tempo Sabe que tem um Alan Congelado lá no Ártico, lá, tá? Isso poderia ter sido O que o Alan estava planejando Antes da Glutewell congelá-lo Tá? Então, ele foi congelado pela Glutewell Alguma coisa tem ali, tá? Parece que Ramer de Red Ramer Red, né, galera? Tem um plano em suas barbatanas Olha isso, galera Tá vendo aí, ó Suas barbatanas Aquele tubarãozinho ali Diferente ali, tá vendo? Na, ó Primeira, segunda, terceira Na quarta imagem, tá, galera? Na quarta imagem Tem um tubarão Que tá blackzão lá Possivelmente pode ser ele, tá, galera? Possivelmente pode ser ele E tem algum plano em suas barbatanas Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Nós vamos pra dentro do jogo E dentro do jogo Vamos fazer uma gameplayzinha ali Suavezinha E vamos trocando uma ideia de leve Tá, rapaziada? Então, rapaziada Nós estamos aqui no mar árabe aqui E vamos ver, galera Vamos ver Do que As paradas aqui é capaz Tá, rapaziada? Vamos lá Pega aí os poderzinhos Cara, eu tô achando Que vai vir coisa grande aí Nessa atualização, tá? Eu estou achando Que vai vir coisa grande Eu estou achando Que vai vir Parada de Aqui, ativa aí Eu tô achando Que vai vir parada De Dos mascotinhos, tá? Dos filhotes E também Deve vir uma criatura nova Tá, galera? Deve vir uma criatura nova Eu não faço ideia Qual que pode ser Tá, galera? Eu não faço ideia Qual que pode ser aí, ó Beleza? Vambora aqui, ó Rebolinha de fogo aqui Que a gente precisa Evoluir essa parada aqui Tá, galera? Pra gente poder Pegar o máximo de tubarões aqui Com nossos poderes aqui Pra poder Atingir aquela outra missão lá Tá, rapaziada? Pega aí, ó Boa Vambora aqui, ó Boa Isso aí, ó Ativa o poderzão, moleque De fogo Tá maneiro Vambora Passa pra cá Rapaziada É muito interessante Próxima atualização Vi forte, tá? Porque Tá complicado, cara As atualizações aqui Dos Hangry Elas estão acabando Muito rápido, tá, galera? Muito rápido mesmo Então eu queria que viesse Uma coisa nova, galera Uma coisa nova aí Pô, tipo assim Uma atualização que durece Um mês jogando direto Sem parar Mas Nós vamos se divertindo aqui, cara Esse bagulho da Glutewell aí Tá da hora, tá? Tá da hora E eu fico na esperança De vir coisa boa, galera Fico na esperança De vir coisa boa aí Pra gente poder Usufruir o máximo possível, tá? Eu dei uma desanimada aí, galera Porque Depois que eu peguei Covid, cara Vou ser bem sincero com vocês Cara, minha garganta Ficou zoada Pra gravar vídeo, galera Ficou zoada mesmo Aí dei aquela desanimadazinha aqui Mas Vou voltar com tudo, galera Vou voltar com tudo O meu filho vai estar me ajudando aqui Nas edições aqui Nas capas E isso vai facilitar bastante Que eu vou só me preocupar Em gravar Entendeu? E ele vai se preocupar Nas edições aqui E fazer as capas Isso vai ajudar demais, tá? Deixa aí nos comentários aí Quem já tem todas as criaturas E quem tá começando agora, galera Deixa nos comentários aí Quem tá começando agora Pra gente poder saber aí Beleza? Que eu tô pensando em trazer também Dicas, tá, galera? Dicas aí De como você conseguir isso aqui Como você conseguir aquilo Não só naquela conta Começando do zero, tá, galera? Não só naquela conta Começando do zero Mas nós vamos com tudo aqui, hein, galera? Vamos com tudo aqui, ó Pega geral aqui, ó Desce aqui de boinha Tá, galera? Desce aqui de boinha aqui Vamos ter que ativar O poder aqui de fogo Isso, moleque Ativa o poder de fogo O poder de fogo aqui Já completou, tá, rapaziada? Já completou aqui 100% Aqui, ó Vamos pegar aqui O mapinha aqui Vamos ver aqui uma parada aqui Vamos ver o que a gente tá aqui Nas missões aqui, ó, galera 28% ainda, tá, galera? Ganho 200 mil pontos Com a magia de gelo E magia de fogo Isso aqui Vai demorar um pouquinho Pra gente poder Conseguir atingir o objetivo Mas a gente vai conseguir, tá, rapaziada? A gente vai conseguir aqui de boa Suave na nave E ativa aí Ativa aí o poder de novo aqui Do gelo aqui Vamos ativar o de gelo aqui Porque às vezes o de fogo Não vai, tá, galera? Às vezes o de fogo não vai aqui Porque o botão do meu mouse Tá zoado Cara, deixa aí É muito importante a teoria De vocês aí, tá? Quero ver quem é Quem é que tá focado aí No canal aí Quem é que ainda não abandonou O tubarão mesmo O tubarão fica esse tempo todo Sem trazer vídeo, tá? Eu quero ver quem tá fechadão aí, tá, galera? Ó, pega aí Vamos passar pra cá Boa Febrinha de olho Pra ficar gostosinho Suavezinho na navezinha Aí, ó E só utilizando os poderzinhos Aqui de boa, tá, galera? Só utilizando os poderzinhos Aqui de boa aqui, ó Beleza Bora aqui, ó Ativa aí, ó De fogo aí, ó Boa A gente vai pegando Todo mundo aqui no fogaréu Fogo de barra d'água, galera Fogo de barra d'água Peguei ouro Peguei o baúzão aqui, ó Boa Vambora aqui, ó Peguei aqui a mamãezona Aqui, ó Mega febrezinha Aqui embaixo, aqui, ó Pra gente se divertir Aqui de boinhas Não tô em busca de ouro, tá, galera? Não tô em busca de ouro De pontuação De nada, tá, galera? Só tô trazendo aqui Pra trocar uma ideia com vocês Eu quero saber de vocês O que vocês acham Dessa próxima atualização aí Que tá pra chegar aí Tá, eu acredito Que vai vir muitos Bebezinhos aí, galera Bolado, galera Bolado na mutação Vai vir uns bebezinhos Bolado na mutação Aí eu quero ver Qual vai ser a parada aí, ó Tem mim aqui, ó Beleza Pegamos um Baúzinho aqui Mais um baúzinho, né, galera? Mais um baúzinho Ih, moleque Aí sim, garoto Aí sim Mais geminha pra gente aí, ó, galera Doze gemas nessa brincadeira aqui, ó Doze gemas nessa brincadeira aqui Não é pra qualquer um, tá? Não é pra qualquer um Ativei o poder sem querer, tá? Sem querer Eu só fui mudar o... O nosso... Nosso... Nossa magia, tá? Deixa eu ver aqui, galera Deixa eu ver aqui, ó Vinte e nove por cento Já subimos um por cento aqui, ó Ih, moleque Cê tô aqui é bolado, né, galera? Esse setor aqui é cheio de complicações, né? Cheio de complicações aqui, ó Febrinha de ouro aqui Pra gente se divertir demais Beleza Pega tudo, tuba Pega tudo aí, ó Boa Já passei pro lado de cá Ih, moleque Sapecando geral, hein, galera? Sapecando geral Poderzão aqui Apurado Vamos lá Passa pra lá A gente vai... Vamos dar uma voadinha, galera Vamos dar uma voadinha aqui, ó Dar uma voadinha aqui, ó Vamos embora Vamos pegar esse navio que tem aqui Boa Navio não, né? Barco, né, galera? Um barquinho que tem aqui, ó Beleza Show Olha isso Olha isso Tá louco, moleque É que costuma ter letra Costuma ter letra, né? Ó, já era Helicóptero já foi de ralo, tá? Mais uma letrinha aqui Pra gente aqui E a parada ficou insana, hein, galera? A parada ficou insana aqui, ó Beleza Vamos ativar aqui a bola de fogo Isso Suiu bola de fogo O calo tá de matar Vai ser na praia da barra Que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Vai me enterrar na areia Não, não Vou atolar Ha, ha, ha Moleque É, peguei aqui o helicópterozinho aqui Bolado, hein, galera Bolado Acabando essa magia aqui A gente para, tá, galera? Acabando essa magia aqui A gente para aqui, ó Peguei aqui, ó Beleza Show de bola Olha lá Aquele carro vermelho Eu nunca tinha visto Aquele carro vermelho ali não, hein, galera? Ó Eu vi agora Então, galera, ó Vamos ativar aqui O poder de gelo aqui, ó Cadê o helicópterozão ali? Cadê o helicópterozão ali, ó Já era Caiu no mar Caiu no mar Beleza Caraca Aquela estátua lá atrás, galera Olha lá Olha isso Aí tem coisa no jogo Que eu nunca tinha visto, tá, galera? Tem coisa no jogo Que eu nunca tinha visto aqui Beleza Vou tá saindo aqui Então, rapaziada Deixem nos comentários O que vocês acharam E, cara, vocês dão uma apostação boa Beleza? Então, eu espero ter gostado do vídeo E aí, todo mundo, um abração Fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.